E hoje tem resultado da rodada do Campeonato Society do União Esporte Clube. Vamos ver agora no Esporte na TV. Olá! Então vamos com o nosso Esporte na TV, trazendo os resultados dos jogos de ontem do Campeonato Society do União Esporte Clube. Vamos conferir. Então vamos com os resultados dos jogos de ontem, segunda-feira, 11 de abril. Às 19h, Urubuzada enfrentou Cereais Teixeira. Cereais Teixeira venceu por 3x0. Já às 20h30, a Autoelétrica Fernandes enfrentou a Serralheria Catu. A Serralheria Catu venceu por 5x2. Então vamos com os jogos desta quarta-feira, dia 13 de abril. Empório Lanches enfrenta a Torneadora Globo na categoria 50. E a Equipar Máquinas enfrenta Acelerando Junto na categoria Novos Master. Estes aí, então, serão os jogos de amanhã. E amanhã também nós teremos clássico. É isso mesmo, hein? Amanhã nós teremos clássico entre Atlético Mineiro e América Mineiro. Na Libertadores da América. O jogo está marcado para as 9h da noite. E o Cruzeiro joga hoje na Série B, tentando a sua primeira vitória. O Cruzeiro joga hoje às 21h30, buscando a primeira vitória contra o Brusque na Série B. Será que o Cruzeiro vence, hein? Vamos ver. Portanto, essas foram as principais informações aqui no nosso Esporte na TV. Forte abraço para vocês. Um bom trabalho. E até a próxima. Tchau, tchau. Olha só, Alessio, está todo mundo de olho em você com esse Atlético aí, hein? Estamos percebendo. E aí Obrigado.